Ó, vem cá, BP Cães confronta com o foragido da justiça pelo crime de roubo, além também de tráfico de drogas. Vamos saber mais com o capitão José Janduir Gomes da Silva, que está ao vivo conosco. Capitão, bom dia. Como que tudo aconteceu? Muito bom dia, Manuela. A equipe foi acionada para dar um apoio ao indivíduo que evadiu de uma equipe de trânsito na região do bairro Goiá. O indivíduo adentrou a mata, evadiu-se, e nesse momento ele rompeu a tornozeleira eletrônica. A equipe, então, após o cerco realizado pelas demais equipes, a equipe de busca e captura do BP Cães adentrou a mata no intuito de localizar o indivíduo. O que acontece? A partir do cão ter sinalizado ali o odor, fez a trilha, a equipe logo, de imediato, percorreu aquela região, o indivíduo se sentindo acuado, não tendo outra alternativa, resolveu confrontar a equipe. Nesse momento, a equipe, não tendo outra alternativa, aquela injusta agressão, então realizou o revide. O indivíduo vindo, se acessando aquela agressão, quando o indivíduo foi alvejado. Ele resistiu, capitão, ou não? Positivo, resistiu. E quero deixar aqui, Manuela, o seguinte, o indivíduo, ele tem a escolha. Se ele quiser ir preso, ele vai ser conduzido para a DP. Mas se ele resolver confrontar com a equipe, as organizações do Batalho de Cães vão reagir com força, pesado. Capitão, a gente diz sempre isso aqui na Record. O indivíduo reage e entra em confronto com a polícia. Ele está ali para matar ou para morrer, não é, capitão? Em qualquer crime que ele está cometendo, ele está ali para isso. Aí ele vai entrar em confronto com a polícia, a polícia não vai receber com beijo e abraço, não. A gente tem que partir para cima. E se for para levar a pior nessa, que seja o bandido sempre, tá? A polícia vai revidar, vai partir para cima. E outra coisa que eu digo sempre aqui, capitão, a gente não tem que passar a mão em bandido, não. Bandido para mim na cadeia, tinha que plantar para poder comer, tinha que fazer o lençol para poder dormir com a colchinha cobertinha, tinha que produzir o travesseiro e o colchão dele, tinha que confeccionar a própria roupa. Não tinha nada disso de ficar recebendo conforto dentro da cadeia, não. Entendeu? Então, você, capitão, acabou de falar, você tem a sua escolha. Você escolhe entrar para o mundo da criminalidade? Não me vem com essa balela de direitos humanos, não, gente, porque é o seguinte, quando você entra no mundo da criminalidade, você tira o direito de uma família de ter um filho, um pai, uma mãe, porque você tira a vida. Você tira a paz de uma família quando você se envolve com o tráfico de drogas. Você tira o sossego de um comerciante quando você entra no comércio e rouba aquele objeto, aquele comércio. Então, você não está respeitando o direito do próximo. Não me vem exigir que a gente respeite o seu direito, não. Você é bandido. O capitão falou uma coisa certinha. Você fez a sua escolha. Capitão, o animal que ajudou lá nas buscas foi esse aí que está do seu lado? Positivo. Foi o xerife, conduzido pelo sargento Ribeiro. E quero aqui registrar aqui que o nosso comandante-geral, Manoela, tem nos dado liberdade de ações, assim como o nosso comandante, coronel Carvalho, do comando de missões especiais. E diuturnamente estamos realizando atividade de treinamento para pronto emprego em diversas situações. O Batalhão de Cães hoje apoia as unidades da polícia em todos os rincões do Estado. Estamos em condições para ser empregados em diversas situações, além da missão principal do Batalhão de Cães. Parabéns aí pela atuação dele. E claro, a todos vocês pelo trabalho. A gente tem que enaltecer isso aqui. E agradecer a todos os dias, vocês todos, policiais, que saem de casa e colocam a vida em risco para proteger a população. Obrigada, capitão. Bom trabalho para vocês. Obrigado, estamos à disposição.